Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Daniel Martins, gerente da conta contabilidade gestão e estou aqui para fazer um convite especial a todos vocês que precisam declarar imposto de renda até o dia 30 de abril. Existe uma maneira muito simples de fazer uma doação no momento que você está preenchendo a sua declaração de imposto de renda. Dessa maneira, em vez de você mandar o dinheiro todo para o governo federal, que vai seguir diversas regras para distribuir esse dinheiro entre os estados e os municípios, você pode destinar 3% do seu imposto para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. E é por isso que eu estou aqui para fazer esse convite especial. São poucos os municípios que conseguem a aprovação e habilitação para receber essa doação. Para vocês terem uma ideia, dos mais de 220 municípios, aproximadamente 30 somente conseguiram essa habilitação. E o município de Padre Magos é um deles. Então eu quero convidar todos vocês do município e da região que façam essa doação, que espalhem essa boa notícia para os parentes, amigos, pessoas de outros estados, pois essa é uma excelente maneira de contribuir com o desenvolvimento e apoio às pessoas necessitadas da região. E qualquer pessoa de qualquer lugar do país pode fazer essa doação. E agora, para mostrar para vocês que é realmente muito simples, eu vou compartilhar bem aqui a minha tela de uma simulação dessa doação. Então vamos lá, pessoal. Eu vou explicar aqui como fazer a doação, tá ok? Vocês só podem começar a fazer essa doação depois que preencher toda a declaração. Ou seja, depois que vocês preencherem a identificação, os seus dependentes, o que vocês receberem, o que vocês pagaram, os seus bens, suas dívidas, tudo, certo? Feito isso, vocês vão observar no canto inferior esquerdo, é que nós temos duas opções de declaração, por deduções legais e por desconto simplificado. Só é possível fazer a doação quem optar por deduções legais, tá ok? Vejam bem que aqui nós temos, quando nós selecionarmos essa opção por deduções legais, vai aparecer logo após doações efetuadas, uma nova ficha, doações diretamente na declaração. Você vai clicar nessa ficha, clicar em novo, seleciona em município, no estado do Piauí, Padre Marcos. E aqui, pessoal, olha só, nós devemos, esse contribuinte, ele tem que pagar R$442,43. E a própria Receita, o próprio programa da Receita já diz quanto é possível ele fazer de doação, nesse caso aqui, R$43,27, tá ok? Então, ele vai pegar esse valor, vai digitar aqui, R$43,27, e veja bem, quando ele digitar R$43,27, o imposto vai diminuir para R$399,16, ok? Reforçando, gente, se você tem R$1.000 para pagar de imposto, você vai pagar R$1.000 de imposto. A diferença é que 3% desses R$1.000 vai diretamente para o fundo da criança e adolescente, tá ok? Feito isso, gente, o último passo é você vir no menu declaração, imprimir, e selecionar DARF doações diretamente na declaração do ECA, tá ok? Pronto, apareceu o DARF, muito importante, esse DARF tem que ser pago até o dia 30 de abril. Se você não pagar, não vai ser possível fazer a doação, combinado? No entanto, gente, se você deixar de pagar isso bem aqui, a Receita vai te cobrar, tá certo? Esse DARF só tem validade até o dia 30 de abril. Diferente dos outros impostos que você pode eventualmente dever para a Receita Federal, nesse caso, você só pode pagar até o dia 30 de abril. Se você atrasar o imposto de renda, a Receita vai continuar te cobrando com muitos e juros, tá ok? Então é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Contribuam, tá ok? Todo mundo que puder, vamos ajudar aí o nosso município. Um grande abraço.